Mano, antes de começar o vídeo, vai estar na descrição e fixar nos comentários o pré-edito da primeira beta do novo jogo no PS Atencente, a mesma desenvolvedora do nosso querido COID Mobile, tá ligado? Vai lá, preenche o formulário que você vai ter a chance de jogar essa primeira beta A primeira beta vai só para o computador, porém pode ficar tranquilo, né? Que eles já falaram que provavelmente vai estar sendo lançado no mobile também, tá ligado? E mesmo você não ter no PC, mano, se você puder ir lá e fazer esse formulário e vir aqui, ó Na hora que você chegar nessa parte do formulário, né? De referência encaminhada para o dessa beta Por, você vem aqui e coloca Luger YT, né? Que foi, né? Que você veio por mim, tá ligado, mano? Isso que vai estar ajudando muito o canal, mesmo você aí não tendo PC para estar jogando Mas, velho, eu indico mesmo assim, você fazer o pré-edito que eles vão lançar para o mobile Então, agora fica esperto, já é legal conhecer o jogo, tá ligado? Vai lá, preenche o formulário que vai estar ajudando muito também Joga o jogo aí aí que, velho, vai ser legal, vai ser legal Galera, é o seguinte, velho, a hora tem parada aqui em Zé tanqueada, mano Vocês que já me acompanham faz tempo, tá ligado? Que eu venho aqui e acho que vocês é o novo Top 1 Global Ó, o cara com mais pontos aqui da anqueada, tá ligado? Para ver como que ele joga, se ele realmente é bom, quais classes que ele está utilizando ali, tá ligado? Para ver se realmente o cara joga bem, tá ligado? E nessa temporada não seria diferente Hoje o objetivo era vir aqui, ó, e reagir ao Lovers Que é o cara com mais de 22 mil pontos atualmente E esse cara aqui, mano, já pegou o Top 1 Global várias e várias vezes, tá ligado? Ele já pegou muitas vezes o Top 1 Global, tá ligado? Só que, mano, eu não achei nenhum vídeo de gameplay dele Eu vi no Instagram não tem gameplay, vi no TikTok não tem gameplay YouTube nada, troco também não achei, cara Eu procurei em todos os lugares possíveis Alguma gameplay dele e não consegui achar Ele começou há pouco tempo no TikTok, tá ligado? E não postou ainda nenhuma gameplay, tá ligado? Então, infelizmente, eu vou ter que inverter Normalmente antes eu fazia ali um vídeo reagindo ao cara primeiro, tá ligado? Eu assistia para ver como que ele jogava E depois, em outro vídeo, eu vim aqui e trazia para vocês as classes que ele utiliza, tá ligado? Dessa vez eu vou fazer diferente, eu vou começar passando para vocês, jogando com as classes dele Que as classes eu achei, pelo menos E depois, quando ele possar gameplays, eu venho aqui e reajo ele com vocês Demorou, mano? E qual que é o esquema? Ele não houvesse, ele já está com 22 mil pontos aqui, mano Ele está com 2 mil pontos a mais que o segundo lugar Cara, isso é muita coisa, parece Parece pouca coisa, mas é muita coisa Inclusive no Top 1 No top aí mesmo, é muita coisa isso Então, ele está realmente bem na frente Eu imagino que quando eu postar esse vídeo, ele ainda vai estar no Top 1 Global Eu acho difícil alguém passar ali tão rápido Mas, mano, qual que é o naipe, velho? No tic-tac dele, ele ainda não postou gameplay Mas, se a gente ver aqui no primeiro vídeo dele Ele mostra ali que ele é Top 1 Global E ele mostra algumas clasinhas dele Então, esse é o nosso foco de hoje A gente vai estar pegando aqui duas clasinhas dele Para estar jogando e ver ali se é diferente e tal Deixa eu mudar de tela aqui rapidão Agora sim, manos Papu, primeiro ele mostra CBR4 CBR4, a gente está acostumado, cara Então, eu não vou pegar a classe de CBR4 dele O que mais? HVK, ó HVKzinha, padrãozinha O que mais que ele possa? XPR, vai ser uma das armas que eu vou pegar, mano Eu sempre gosto de pegar armas diferenciadas Cara, ele usa o XPR, mano O cara é Top 1 Global e usa o XPR, parça É ela que ela vai estar pegando, mano Vou tirar um printzão aqui, ó Para passar para o meu jogo depois e passar para vocês Olha o Garzinha É uma classe... É diferente da minha Ele usa ali o... O leve-meep, mano É diferente da minha Interessante, interessante City Blade Né? Padrãozinha também Modo-olífico ali, Papu E é isso Essa é uma classe que o Top 1 Global usa Vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse PR E vou pegar também, mano Cara, eu vou pegar da Hogger A Hoggerzinha dele está diferenciada, mano Vou pegar aqui rapidão E volto com vocês no jogo, mano Ó, mano Essa equipei aqui é a classe da Hogger Eu vou jogar com ela primeiro Para dar aquela esquentada Depois a gente vai lá e joga com a XPR, tá ligado? Que é a mais diferente desse vídeo, mano Essa é a casinha Super sortático Leve-meep, sem coronha Desabilitário Fita Aderente Granada É diferente da minha classe Você não usa o Leve-meep Tá ligado? Eu não uso ali O laser E o WC tax E, mano Bora que bora Jogar aí com a primeira classe do monstro Top 1 Global Do Quad-Jobar Pô, tava demorando pra cair vacante, mano Fazia um tempinho já que eu jogava nele, parça Bom Cara, que eu tô ligado Puxa, não, parça, não Tem mais um Vem Pode não, filho É, a classe dele tá mais rápida que a minha, mano E essa skinzinha que eu tô usando aqui, galera É a skin do passe de batalha, se eu não me engano, tá, mano Essa é a mais skin que lançou aí Não lembro qual passe em si Mas é uma skin muito boa pra você que tem ela aí, mano Bora, parceiro A mira de fel dela é muito boa, velho Passa aqui, parceiro Passa aí, mano Três Toma Tem mais um Puxa também Vem Ah, o cara ficou com 1 de vida, mano Calma, como você não tem, filho O WC pra nós Pô, mano Pô, eu começar bem vacante ainda, parceiro É algo errado, hein Pode não, pode não, parceiro Caraca, a classe dele tá bem mais rápida do que a minha, mano Aí eu trolei Se bem, é 4 Mesmo cara que me levou aquela hora, eu acho Vou gravar na seu âncora, mano Bora, free fire melhor Oitê Ó, cara, free fire melhor E o que é seu? Caraca, o jogador de free fire aqui, pô Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano Mano, aqui ninguém entra Não, não Eu morri, eu morri Tá na esquerda Filha da mãe, jogou muito O cara ficou deitadinho, safado, mano Segura, segura O time chegando Vou pegar todo mundo pelas costas, mano É melhor de biar, velho E agora? Deitarão, boa Tá, eles vão nascer amarelo, hein Taca a minha em frente também Tô bem, então, parceiro Mais um cara aqui Eu morri Calma Na sujeira, na sujeira Oxi Tá aqui, tá aqui Porra Foi também, ele veio todo mundo No próximo Mano, a classe dele tá bem mais rápido Que a minha, velho De verdade Eu quero matar de novo Pra mim ver, mano Eu vi seu passe, parceiro Eu vou pegar pelas costas Ah, tinha mais Cara, esse vilo Eu não enxergo ele Ele aparece magicamente do meu lado Ele tá aqui, ó Tão bem, então Filha da mãe Tão bem também, filho Ah, jogou muito Na sua costa Filha da mãe Na sua costa De novo, se vim 5zinho Segura o spot Irmão, tô com a balinha Se que qualquer coisa Eu uso, mano Eu tenho a balinha E não tenho a merda de usar Boa, levei Foi também Levei todo mundo, mano Irmão, aqui ninguém entra, mano Aqui ninguém entra, parceiro Toma Os cara devem tá muito puto, mano Oxe, pegaram o bot avançado Tá, pega, menino Aí, jogou muito M13 Mano, puxou a M13 mística, filho Ah, não É AK-17, na verdade, mano Vizinho Irmão, você não vai tirar esse ponto, mano Boa Foi também É, de longe eu sinto que ela dá uma termidinha Comparado com a minha, pelo menos Ela não é tão fácil de controlar Igual a minha Mas é costume, mano Vem pra cá, vem pra cá, time Irmão Vou encher de peito aqui dentro, mano Voltaram, moloto Deita não, deita não Foi também Devei todo mundo Toma mais um time, boa Segura aí, pô Caraca, moleque Fazia tempo que eu jogava vacante, mano Pior que eu tô gostando, hein Não é que eu não gosto de vacante, mano É que antigamente Tava caindo toda hora vacante Isso, né, querendo ou não Fica chato Você toda hora jogar o mesmo mapa, tá ligado? Mas, tipo, se cair uma vez Duas vezes Né, cara Dez partidas, tudo bem Daí é legal jogar, tá ligado? Irmão, eu perdi um ponto inteiro, hein, time? Aí não pode Aí não pode, mano O time não tá conseguindo pegar muito ponto, não Boa, boa Vamos, próximo, próximo Oxi Oxi O que é isso, parceiro? Cachou Cachou o filho da manhã Não vi ele, mano Pior que eu... Nossa, nasci longe Vamos virar o jogo Meu Deus Aço do outro lado do mapa, mano Eu confio, eu confio, time Sai, cachou o desligamento Moleque mortal, moleque mortal Fora Irmão Pô, tem a nossa, mano Carrega, carrega, carrega Bora, 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 bora Pô, tem a nossa Pô, também Só mais um time, hein Ah, meu time Para de pegar ponto Pessoal para de dominar, mano Levei todo mundo E não entraram ponto Aí é sacanagem Parceiro, pô É raid point Não faz isso comigo, não, pô Já era, já era Já era o ponto deles Cara, eu levei todo mundo E ninguém veio comigo, mano O time não tá na nóia, velho Ah, tá calpado ali Monotope aqui atrás Monotope, o parceiro é carrega de ponto E aí vira o jogo Quem não, parceiro? Só um de vida, mano Um de vida Só finalizar, velho GG, seguraram Perceber a carrega de ponto Fora, guerreiro Vai dar a volta não, mano Cara, dá pra não ganhar Não, moleque Sai do ponto Olha isso, cara O cara sai do ponto Vai morrer, mano Vaza, cara Viu, costa Ai, ele matou pela janela, mano O mano saiu do ponto Pra buscar kill, galera Olha o limbo da ranqueada, velho Vai levar o meu help Já perdoou Cuidado, time Sobe não, sobe não Fora Foi o próximo Irmão, levei todo mundo, mano Levei geral Conta essa Conta essa, time Vem pro próximo já Que vai ser a melhor coisa que eu faço Vem pra cá Vem pra cá, time Irmão, vou encher de monotau Essa bagaça aqui, mano Eu quero ver Ganhar essa bagaça Boa, 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 boa Cara, meu costa Bora, parceiro Aqui ninguém entra Deta não, deta não Boa É nossa, pô Que isso, moleque Chegzada, parceiro Cara, jurava que eu ia perder, mano Eu já tava ficando puto Ele com o tipo Porque os caras Tavam saindo do BJ Pra matar, velho Cara, aquelas em Top, mano Esse cano leve em mim Pra deixar ela muito mais rápido, mano E mesmo ela sendo mais rápida É fácil de controlar Imagina a mítica Com essa arma aqui, parceiro Tá gostoso Eu gostei Agora eu vou equipar aqui Aquela da XPR Porque, mano O cara usa a XPR, parceiro O top 1 global do COD Eu uso a XPR Vamos ver como que ela tá Vou equipar aqui rapidinho Volto com vocês Ó, mano Equipado com o sucesso Que ela tem aqui da XPR Bem diferente Faz muito tempo que eu jogo com ela Então vai ser divertido Mano, se o top 1 global usa Quer dizer que o mal Que tá funcionando, tá? Vamos testar, vamos testar, mano Mano, pelo menos Que é o raidzinho, galera De verdade Foi o primeiro Foi também Irmão, vou jogar na contenção Na calmesa, tá ligado? Não vou deixar, não Vou deixar os caras Dar a cara pra mim, velho Dá carinha, Freda, mãe Eu sei que você vai dar a cara aí, parceiro Ô, ô, ô O cara passou Calma Dá carinha Ele não vai dar a cara, né, mano? Filha, ele dá a cara Vai dar a cara, bala Os caras pilantram Bora pro lado, bora pro lado, time Tá não tendo ninguém É, tá já lá no próximo já, né, mano? Vou ter que jogar um pouquinho mais a contenção Deixa ele passar Deixa ele passar Troca isso aí pra nós É, eu vi que tem um cara atrás também, né, velho? Que eu tô ligado Irmão Minha terrestre Boa, time entrou Irmão, vou ficar caravada nessa janela aqui, mano Não, não vou puxar, velho Não aguento, não aguento Tá geral aqui Passa não Para, vai aqui Perceba, o topo pode ir Três Dois Ah, já foi no pronto Da hora de spec, ela é muito rápida, tá ligado, mano? Pra mim, ela é uma das snipes mais rápidas do jogo Que é essa abertura de mira, mobilidade, tá ligado? Ela parece uma Uma E-missão lá com a SMT e sniper, mano Irmão, ó Respeita a XP aí, mano Tá, eu deitado Puxa o operador Filha da mãe Deitadinho, velho Avança, avança, irmão Bora, uma streamer Toma, vai Não vai ficar com o superador não, guio Tem o cara a costa, não Tá aqui, ó Tá aqui, ó Receba Boa, pegamos a fara, nós Puxa não também, mano É um tiro Caraca, é um tiro e você mata, velho Irmão, não vai ficar detadinho, não Onde? Ah, ele deu o costo Eu fiz a parte, eu fiz a parte Boa, o time entrou, o time entrou É isso que é time bom, mano Irmão, não vai Cê é louco É um tiro no peito e você mata, mano É isso que é bom, filho Vem o próximo já, mano Aí, sacanagem Tá Esse ficou puto, parça Esse mano ficou puto, velho 10 killzinha, tá bom ver Naquele jeitinho Segura o próximo ponto aí, ô Motocinamer Aí, não Aí, não Toma Vai também, não Fiz a parte, fez o Ai, o cara me travou Meu próprio time me travou, velho Tá, o Boa já nasceu aqui É, ou não Tá carinha, pilantra Aí, eu pinei O único cara que eu tô morrendo É esse cara da Da Krug 6 Nossa, o B-O Pegaram helicóptero, né, mano Avança não, avança não Desculpa esse helicóptero, time Tá carinha, pilantra Tá carinha, irmão Três Helicóptero, helicóptero, helicóptero Bom Eles vão pegar só 10 segundos Boa, tu mirou O cara parado lá em cima Ficar esperto Matei Acho que ela deve dar muito puto comigo, mano Peguei o jeito com ela Vamos encostar Tá carinha Ah, entrar no ponto Ai, não Puxar operador Jogaram muito, mano Agora complicou, irmão Eu não consigo entrar no ponto Eu tô de SPR, mano Boa Puxa opção Bora, bora, time Bora, time Não acredito, velho É só entrar, parê Sem medo Aqui, ó Papum, papum Morreu, morreu, guerreiro Vem, pela esquerda Tem que ir próximo já Tem que ir próximo O pessoal tem medo de morrer, mano Nessa forma da ranqueada Morreu, morreu, guerreiro O que importa é não deixar os caras pegar ponto, velho Esse é o objetivo, tá ligado? Dá volta não, dá volta não Ai, sacanagem Meu Deus do céu Morreu, mataram ele O cara abriu o corte, cuidado Mudou o spawn já, hein Segura, segura, time Ai, não Perceba Tô no ponto com você, parceiro Tá carinha Tá carinha na esquerda Ai, não vejo, não vejo Ui, filha da... Caraca, era maluco o querido Toma Segura, segura, segura Boa, é isso, time É isso, parça Vou no soco, vou no soco Toma Cê vai? Foi também? Tô no próximo Filha da mãe Filha da mãe Tá de peneque Desenquilamento, velho Do nada o cara de peneque, pô Beleza, você pegar esse próximo ponto agora, parça Então foi errado Irmão Irmão Não, não, não Filha da mãe Tá na esquerda Eu te segundinho, time Eu te segundinho Boa, cortou esse papo a nós Calma, 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 calma Segura, segura, segura Matei ele, matei o purificador Ah, não, matei não Batei o do cara Caralho, que parte dessa? Só calabar Só calabar, irmão Irmão, aqui ninguém entra É, nossa Egepo Gostei, parça Gostou Eu não lembrava que ela Era um tiro que você matava, mano Era um tiro no peito Que você mata Tipo, como se fosse uma SKS Uma SBD, tá ligado, mano? O pior é que ela é muito alta Se você clicar rapidão ali A mobilidade dela do lado A virtude de mira dela é muito boa Tá ligado, mano? Gostou, gostei Classezinha perfeita, meu parceiro Eu sempre gosto dessas armas diferenciadas Tá ligado, mano? Armas que o pessoal quase não utiliza Porém que são muito boas, mano Então, essa aqui é uma delas Dá pra usar Dá pra brincar Né? E é uma arma que quase ninguém usa Você consegue bater de frente Qualquer outra arma E quase ninguém usa Tá ligado, tá ligado? Tô legal 33 killzinha Eu não matei tanto, pô, hein, pô Contra o tryhard, mano Jogamos bem, jogamos bem Mas é isso Me já ficando por aqui Espero ser curtido, cara Assim que o cara lançar Alguma gameplay Ou ele achar em algum outro lugar Uma gameplay dele Eu vou trazer pra vocês Reagir nele e jogar Tá, mano? Como eu disse Ele já foi várias vezes O top global Vou até botar no Instagram dele Que rapidão Ele já foi top global Várias e várias vezes, ó Número 1 aqui Ele tem um destaque dele, ó Desde 2022 Desde o ano passado Ele vem pegando Top 1 global Então o cara realmente Há muito tempo Ele merece um reato Ele merece um vídeo Só pra reagir ele aqui Dessa vez Eu não achei uma gameplay dele Mas assim que eu achar Parceiro Eu trago pra vocês, fechou? Mas é isso Espero ser curtido Deixa o like aí, pô Clica no botão de vermelho Se inscreve no canal Que eu tô ligado Que eu vou sacar de paraquedas E não se inscreveu Se inscreve aí, pô Você não vai se arrepender E é isso Falou, Zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, mano Tchau, tchau 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 Tchau